Eu tento não lembrar, mas lembro Não tente me arrancar por dentro São só cicatrizes do tempo que a gente se amou Eu tava tão bem, mas você chegou Se eu me lembro bem, seu perfume mudou Bastou só um toque pra gente lembrar Que marcas de amor não se pode apagar É coisa de pele, sempre nós dois, olha lá um flashback Não era o certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que é amar É coisa de pele, sempre nós dois, olha lá um flashback Não era o certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que é amar Eu tento não lembrar, mas lembro Não tente me arrancar por dentro São só cicatrizes do tempo que a gente se amou Eu tava tão bem, mas você chegou Se eu me lembro bem, seu perfume mudou Bastou só um toque pra gente lembrar Que marcas de amor não se pode apagar É coisa de pele, sempre nós dois, olha lá um flashback Não era o certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que é amar É coisa de pele, sempre nós dois, olha lá um flashback Não era o certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que é amar Ah, esquece, vai Esquece, vem me amar Esquece, vem me amar É coisa de pele, sempre acontece